E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vlaté. E hoje, exatamente hoje, no dia 11 de novembro, está acontecendo a Black Friday chinesa. Lá o feriado é o dia do solteiro e é o dia em que eles mais dão descontos nos produtos vendidos lá nas lojas que a gente já conhece, né? Gearbest, AliExpress e Banggood. Essas três que são parceiras aqui do canal. Claro que tem várias outras lojas, só que eu não vou deixar aqui porque eu não tenho costume, não tenho hábito de comprar nelas, então não posso recomendar uma coisa que eu nunca testei. E galera, diferente da Black Friday que acontece aqui no Brasil, não estou falando que são todas as lojas que fazem isso, mas pelo menos a maioria eu estive observando que fazem esse esquema. Quando está ali um mês faltando, né, para começar a Black Friday, eles colocam o preço lá em cima e aí quando chega na Black Friday eles baixam, que é para aparentar que o preço está menor. E esses produtos que são vendidos lá nessas lojas que eu falei para vocês, e eu estou monitorando os preços dessas lojas chinesas, para a gente não cair nessa mesma situação que nem a Black Friday aqui no Brasil. E pelo menos a maioria dos produtos que eu andei pesquisando aí, sim, eles realmente estão com desconto. Por exemplo, o Redmi Note 8 Pro que estava custando mais R$ 1.100, a versão 6 de RAM e 64 de interna, hoje está custando R$ 890. Eu estava cortejando o Mi A3 versão 4 de RAM e 64 de interna, e lá ele estava custando R$ 590, isso mesmo. Pena que não deu tempo, galera, como eu não madruguei, né, a galera que madrugou pegou essa mamada aí. Mas como eu não fiz isso, mas ainda tem vários outros produtos que estão com preço muito baixo. Outro smartphone também que eu vi era o Lenovo Z5 Pro GT, que tem Snapdragon 855, ele estava custando aí na faixa dos seus R$ 880, R$ 890, tipo o mesmo preço de um Note 8 Pro. Só que aí quando eu fui olhar, né, para mim comprar para o meu amigo, já tinha instaurado ele, e aí ele teve que pegar a versão 8 e 128, que também não está nada mal, hein, R$ 1.100, por aí, R$ 1.000 e uns quebrados. Eu vou deixar o link das três lojas aqui, vocês cliquem, que vai ter o preço corretamente. Eu sei que tem muita gente que não está mais recomendando a importação, mas galera, hoje os riscos de importar são os mesmos de antigamente, e eu continuo importando porque o preço ainda está bem bacana. Além dos links das três lojas que eu vou deixar aí, galera, na descrição, vai ter um link também para você entrar no nosso grupo de cupons de desconto. E lá vai ter cupons na Gearbest, Banggood, vai ter links dos smartphones mais baratos, não só smartphones, como também outros gadgets na AliExpress, que é a plataforma que eu mais estou recomendando vocês a comprarem, porque os preços de lá, é sem comparação, galera, os preços são muito bons. Fica de olho aberto porque é por tempo limitado, é no dia 11 de novembro, que no caso é hoje, e vai até algumas horas de amanhã. Então, caso você ainda queira comprar, importar o seu smartphone pelo menor preço possível, corre aqui nos links que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Bom, galera, o vídeo foi basicamente esse para alertar vocês sobre esse evento que está acontecendo lá na China. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para a gente se ver nos próximos vídeos. Se você ainda está inseguro a comprar alguma coisa e quiser tirar alguma dúvida, entre em contato comigo pelo Instagram que eu te respondo lá no direct. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!